Bom dia, bom dia, bom dia. Esse louvor aqui, especialmente da Colômbia, daqui de Bogotá. Especialmente para minha família que estão em casa. Eu não sei cantar muito bem espanhol, mas eu vou aleijar um pouco aí. Eu e meu amigo Lucas, meu amigão aqui, meu grande amigo de viola. Vai, Lucão. Bom dia. Algo está cayendo aqui. Oh, 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 oh. É tão forte sobre mim. Está cayendo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Su gloria sobre mim. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sandando heridas, levantando al caído. Su gloria sobre mim. Está aqui Está aqui Está caindo Está caindo Su gloria sobre mim Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aqui Está caindo Su gloria sobre mim Sanando heridas Levantando al caído Su gloria sobre mim Está aqui Está caindo Buena, buena Ahí va 11, 10, 12 E aí E aí Obrigado.